No vídeo de hoje, os personagens que meus amigos desenhar vai ser o meu time no Dragon Ball Spark in Zero. Meu Deus do céu, galera. Será que eles vão ser bonzinhos comigo e vai fazer personagem bom ou só personagem ruim? Eu não sei. Então bora ver essa brincadeira porque eu tô muito ansioso. Meu parceiro Hidro. Opa. Irmão, você vai desenhar o meu time no Dragon Ball Spark in Zero pra eu jogar ranqueada. Sério? Aham. Eu que escolho? Você que vai escolher. São quantos personagens? São quantos personagens? Uhum. É que depende dos pontos, né? Ah, vamos ver no que sai daqui. Demorou. Primeiro que eu vou fazer, você já sabe, né? É bom? O que você acha? Que não. O que isso aqui parece? Ah, vai ser outro Mr. Satan? Que Mr. Satan? Você acha que eu faria isso com você? Cara, não sei. O que você acha? Ah, é outro Mr. Satan. Esse vídeo aqui vai ser cheio de Mr. Satan, rapaziada. Fica vendo. Aí, ó. Tá parecido com o Mr. Satan? Tá. Só que tem que ter um bigodinho aqui, ó, né? Pra baixo. Amigo do Teiximã. O caos? É. Nossa. Demorou. Vai jogar com o caos? Nossa. Ainda tem espaço pra colocar mais? Tem espaço ainda, mano. Tem sete pontos, cara. Tem espaço pra colocar dois ou um bom. Você acha mesmo? Você acha? Eu acho que não. Tá acabando minhas opções aqui de zoar você. Hum, já sei. É ranqueada? Aham. É ranqueada mesmo? Sim. Ah, já sei que eu coloco então. Quem você tá colocando? Você sabe quem é? É o Goku? É. Mas qual é o Goku? Exatamente. O Criança, o GT, o Daimar. É o do início do Z. Nossa. Nossa. Esse é muito ruim. É esse mesmo. Sem transformação, hein? Nossa, demorou. Sem transformação. Tem espaço pra mais um personagem ainda. Nossa, se tem espaço pra mais um personagem, eu já sei que é um coloco. Quem? Ah, você não reconheceu ainda. Cell Jr.? Hum, negativo. Quem é esse? Esse aqui sim é o Sai-Bai-Man. Sai-Bai-Man? Meu Deus, o Sai-Bai-Man. Foi golzinho, vai. Beleza, Hidro. Muito obrigado pelos seus desenhos. Sai-Bai-Man, Chaos, Kuririn, Goku e Mr. Satan. Diabra. 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 Vambora então, rapaziada. Já estou aqui com o time do Hidro. Vou jogar contra um cara que é ranque B4. E bora pra cima que o meu time não tá muito bom. Então, tem que ficar ligeiro. Ih. Opa. Ih. Ai. Tem que tomar muito cuidado com esse. Nossa, mano. Pior que o Mr. Satan, galera. Ele não faz quase nada, mano. Beleza. Ai, ainda tomei um counter ainda. Eu queria pegar uma skill, mano. Pra arrancar o máximo de vida. Só que o Mr. Satan, ele real não faz nada, galera. Olha lá. Ele não dá nem counter, mano. Nossa, será que ele desvia disso? Galera, eu não dei um golpe até agora, mano. Eu acho que meu primeiro golpe vai ser esse. Porque eu não tenho como defender por conta disso ainda. Ó. Explodiu. Já vou carregar aqui pra soltar outra vez, galera. Opa, quebra esse combo aí, Mr. Satan. Quebra esse combo, Mr. Satan. Nossa, o Mr. Satan não quebra combo, galera. Tá, pelo menos isso daqui eu tô acertando. Ai. É, nem tanto. Acertei nem tanto. Vamos lá. Será que eu acerto? Ai, eu errei. Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peguei, galera. Peguei mais uma vez. Pelo menos a vida do Ubi eu tô arrancando um pouco com o Mr. Satan. Tá, o esquema do Mr. Satan é fazer isso. Arrancar o máximo de vida possível, galera. E na porrada não dá, mano. Olha aí, ó. O Mr. Satan dá nada de dano, galera. Na porrada do Mr. Satan aqui não dá não, galera. Olha isso. Ele não pega nem counter. Já era o Mr. Satan. E agora vem o Kuririn. Pelo menos o Kuririn já é melhor. Ih, ele tá no Spark, hein, galera. Ele tá no Spark, hein, galera. Vamos tentar ganhar nesse daqui. Ganhei. Tomo lá. Ou não? Não sei. Beleza. Vamos tentar quebrar esse como o Kuririn. Quebra como o Kuririn. Sou. Perfeito, Kuririn. Opa. Ai. Que isso, cara. Beleza. Consegui desviar. Au. Ele vai tentar acertar esse Kamehameha. Defendi. Perfeito. Tá, a imagem remanescente tem que pegar, mano. Ai, ele vai querer entrar nesse parque de novo, galera. Beleza. Ai. Vamos tentar ganhar isso. Pra usar a imagem remanescente, galera. Mas eu acho que eu não ganho, não. Ele tem bem mais aqui do que eu. Au. Beleza. Ai. Isso quebra o combo. Imagem remanescente. Vambora pra cima, Kuririn. Vambora pra cima, Kuririn. Ai. Tomei um counter, hein. Vamos. Ai. Beleza. Eu tô defendendo. Ah. Que isso, jogo. Eu tava defendendo. Tá. Vou perder o Kuririn também. Nossa. Pior que esse meu time, galera. É um time muito ruim, cara. Veio o Khaos. Imagem remanescente aqui com o Khaos. Ih. Ele tirou... Cara, ele tá jogando mó sério, galera. Ele tirou o personagem dele, mano. E tem logo uma fusão, véi. Beleza. Beleza. Nossa. Que personagem ruim, galera. Beleza. Vamos. Tentar dar um rodinho. E... Toma. Au. Beleza. Será que isso daqui pega? Eu acho que peguei, hein. Nossa. Que dano. Boa. Perfeito, Khaos. Vamos lá. Sem deixar ele carregar muito. Beleza. Vamos. Toma. Vamos. Nossa. Bem demais, mano. Tô jogando muito bem de Khaos, galera. Tô jogando muito bem de Khaos, mano. Au. Tá. Ele tem mais Ki do que eu, mas dá pra ganhar. Boa. Ganhei. Carrega mais um pouco também. Opa. Beleza. Esquivei bem. Vamos. Nossa, galera. Eu tô aqui dando aula com Khaos, mano. Que isso? Dando aula com Khaos, galera. Ele vai ter que virar Blue. Tá apanhando pro Khaos. Demorou. Pra cima. Beleza. Imagem remanescente. Ai. Que isso? Mano, mas quando também pega combando, comba bem, né, galera? Será que pega a imagem remanescente? Ah, a minha imagem remanescente não pegou, galera. Perdi, sem. Sem ter a imagem remanescente. Vambora, Goku. Tá. Esse daqui é o meu melhor personagem, galera. Beleza. Vamos. Opa. Nossa, esse daí eu vi vindo de longe, hein, galera. Beleza. Toma o rodo. Au. Beleza. Tá, vambora. Beleza. Bom counter, galera. Beleza. Peguei as costas ainda. Opa. Tá. Tamo bem, galera. Que agora entrou o Goku, né? O Goku é o melhor do nosso time. Entrou o Goku. Eu não vou deixar ele entrar nesse parque, não, galera. Quebra a defesa. Quebra. Isso. Quebrar o ataque, no caso, né? Tá. Vambora. Ele tem mais ki do que eu, galera. Mas ia torcer pra ele errar. Mas eu acho que não vai acontecer isso daí, não. Calma. É, galera. Não vai acontecer o erro dele. É, o erro dele não... E ele já veio pra cima. Boa. Quebrei no counter. Opa. Tá. Vamos. Ai. Ele pegou o counter. Vamos. Vamos. Tá, galera. Eu tenho que deixar ele cair, mano. Beleza. Caiu quem? Ai. Quebre-se como, Goku? Isso. Tá, galera. Eu tenho mais ki do que ele agora. É não errar. Boa. Não vou errar. Eu não vou errar. Isso. Carrega. Vamos. Tá. Sai daqui. Achei ele. Ele ali, Goku. Beleza. Vamos. Beleza. Tomou essa bica na cara. Vamos. Eu vou jogar um monte de bola de energia, galera. Opa. Beleza. Levei o godita dele, galera. Agora entrou o Ubi. Ubi. Nossa. Eu não vi esse Ubi vindo. Meu último personagem. Um Sai By Man, galera. Vamos lá. Sai By Man versus Ubi. Beleza. Ah. Será que eu tomei um agarrão, velho? Nossa. Esse pá eu tomo isso, hein, galera. É. Esse pá não. Eu tomei isso. Eu não consegui dar TP. Tá. Mas não tem problema, não. Esse pá ele só vai ter o Ubi e o godita, galera. Talvez. Opa. Nossa. Mas ele joga muito bem de Ubi, galera. Ele joga melhor de Ubi do que ele tava jogando com o godita. Nossa. Acabou com a minha vida. Mano. Que absurdo. Eu não consigo bater nesse Ubi, galera. Opa. Beleza. Peguei as costas dele. Vamos. Opa. Ele errou. Ah. Eu tomei um counter, galera. Vamos. Ai. Beleza. Counterzinho. Ai, galera. Não vai dar, mano. Ai. Não dava, mano. Meu time é muito ruim, rapaziada. Muito ruim, cara. Mas demorou. A gente perdeu. Agora eu vou atrás de outro youtuber pra ver qual vai ser o próximo time que eu vou jogar. Xandes, meu parceiro Xandes. Você vai desenhar o meu time no Dragon Ball Spark in Zero. Agora? O time que você desenhar eu vou jogar na ranqueada online. Quais personagens são? Depende dos pontos que você vai gastar. Eu vou te formando. Você tem 15 pontos. Tá. Beleza. Beleza. Coririnho eu vou desenhar aqui. Um saco de lixo, né? Que é o que é isso, amigo? Você tá com raiva do Coririnho? Eu não gosto dele. Eu não gosto de careca. Entendi. Entendi. Rapaziada, como o personagem que o Xandes desenhou custa 7 pontos e ele é muito caro, eu vou jogar com esse daqui que é o Baby também, tá? Não vai dar pra jogar com 3 Megazord. Vai ter que ser 2 Megazord e um personagem normal. E eu nunca joguei com personagem grande, galera. Meu Deus do céu, eu quero só ver o absurdo que vai sair essa partida. E meu Deus, rapaziada, eu não consigo nem ver o tamanho do adversário, cara. Eu não consigo nem ver, mano. Beleza. Mas olha aí, pra tirar o PVP. Lentão, mas... Ó. Ai, que isso, galera. Cara, que absurdo ele jogar com um bicho grande, mano. Eu vou ficar tomando ataque de Ki aqui e virar da doido. Que nem ele subiu na minha vista e eu já não enxergo mais ele. Vamos. Vamos. Tá, acho que creio eu que eu tô batendo, hein, galera. Tava batendo sim, viu? Dá nem pra saber se eu tô batendo ou não, galera. Vamos. Vamos soltar, vamos soltar o especial do Janemba, galera. Soltei aqui o Ultimate do Janemba. Vai ser ficar usando Spark Ultimate, galera. Esse vai ser o jeito, eu não tô enxergando ele. Tá, ele se bufou. Ah, ele tá na minha frente. Que isso? A partida caiu, cara. Os caras tão pesados que deu uma partida, galera. Vambora, então, que agora a gente vai jogar contra uma número 18, né, galera. E é isso aí. Tem praticamente o Ki Infinito, né? Ah, me virou de costa, mano. Ô, galera, olha isso, véi. Beleza, peguei no agarrão. Vamos mandar pra longe. Aqui vai ser praticamente poder, né, galera? Soltou também? Nossa, mas o meu pegou lá também, galera. Vambora. Ah, ele vai entrar no Spark. Quebra, 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 quebra. Ih. Opa. Olha isso, galera. Que ruim ficar jogando com um personagem grande, mano. Opa. Tô defendendo. Beleza, defendi. Opa. Pega no agarrão, Janemba. Pega no agarrão, Janemba. Nossa, galera, é muito ruim o Janemba. Vamos ver o que esse Weevil faz. Oh, entrei no Spark. Ah, que Spark horrível, hein, galera. Será que eu consigo transformar? Não, o Janemba não transforma. Mas beleza. Vamos. Vamos tentar me movimentar. Nossa, é muito difícil jogar com esse bicho, velho. Olha isso. A demora dele pra cair, galera. Todo mundo entra no Spark. Quebra, quebra, quebra esse combo, Janemba. Quebra esse combo. Não dá pra quebrar o combo, galera. Vai. Pega, pega agarrão. Nossa, galera, é muito ruim jogar com um bicho grande, velho. Como tem pessoas que gostam de jogar com isso. Olha isso, cara. Eu não consegui fazer nada. E pior, entrou o Osaru agora, né. O Osaru, ele é menor do que o Janemba, mano. Mas é muito ruim jogar ainda, mesmo assim. Olha isso, não dá pra defender, galera. Vamos. Tá, mandei ele pra longe. Beleza, aí entra no Spark. Entrei no Spark, galera. Vamos lá. O problema é que eu não consigo ver ele. Vamos. Ah, ele fez isso por querer, hein. Ele fez isso por querer, hein, galera. Nossa. Beleza. Vamos. Minha vez. Minha vez. Ele soltou o dele, eu defendi. Vou soltar o meu. Mano, se pegar é dano. Se pegar é muito dano. Nossa. O cara errou com ele na frente dele, velho. Beleza. Vamos. Beleza. Batemos bastante até, galera. Vai. Vamos. Nossa. Esse daqui é bom, galera. Esse daqui é bom, mano. Ó, esse daqui é bom. Gostei de jogar com o Vegito Azaru. Vai, sai daqui. Beleza. Ih. Vamos. Esse daqui no modo história é chato, tá, galera? Esse no modo história aqui é chato. Beleza. Tá, vamos derrotar o dele. Ele vai trocar se eu não derrotar. Boa, derrotei. Senão ele ia trocar, galera. Tá, vamos ver qual vai ser o próximo. Número 18 de novo. Tem que achar o número 18. Tá, galera. Entrei no Spark. Achei ela, ó. Achei. Tá, deixa eu ver. Tá por aqui. Ele tá fugindo de mim, galera. Ih. Vamos. Vai, galera. Agora, agora. Nossa, tem que ficar quieto. Por favor, pega esse. Pega esse. Por favor, Azaru. Por favor. Ai. Pegou. Nossa, rapaziada. Boa, mano. Pô, o Vegito é bom, galera. O Vegito é bom, mano. Eu gostei muito de jogar com o Vegito, galera. Opa. Vamos. Que o Vegito é bom demais, cara. Olha isso. Beleza. Trocou. Tem a Kefla agora. Deve ser o último personagem dele, galera. Vamos. Ai. Sai. Beleza. Vamos. Eu acho que esse daqui pega. Pegou. Perfeito, galera. Dei muito dano. Dei muito dano. Entrei no Spark. Vamo. Ai. Beleza. Nossa. Galera, que sorte que não pegou o meu poder e pegou depois. Que sorte, galera. Senão já ia levar metade da vida dessa Kefla aqui também. Vamo. Nossa, ia pegar metade dessa Kefla aqui, galera. Beleza. Tô defendendo. Ah, vai se transformar a Kefla. Demorou, se transforma aí. Vamo. Tá, agora só o meu último personagem, o Baby, galera. E o pior é que ele tem dois personagens e os dois estão com a vida bom. Vamo. Tá, eu vou ter que trahardar muito. Ai. Nossa, pior que essa Kefla é muito embaçada, galera. Olha ela entrando no Spark. Beleza. Vamo. Ai. Beleza. Vamo. Eu sei o que ele tá tentando fazer, galera. Vai. Tá, eu sabia que ele ia tentar fazer isso, galera. Tá, escapa. Ai. Tomei, galera. Eu sabia que ele ia fazer isso, mano. Tá, agora as coisas delicou. O que ele vai fazer? Ah, Super Saiyajin 2. Tá. Vamo. Me bufei. Ah, Spark de novo, cara. Opa. Beleza. Ele tem mais Ki do que eu, galera. Mas muito mais Ki do que eu. Então, acho que ele ganha essa disputa. Beleza. Tá. Erra agora. Ah, ele não ia errar, né, galera. Ah. Meu final vai ser só nessa brincadeira aqui, ó. Ele entrou no Spark. Ih. Será que eu pego? Nossa. Que... Ah, galera. Sério isso, mano? Beleza. Ah, mano. Eu perdi pra ataque de Ki, galera. Mano, meus amigos, só me arrumam um time ruim, velho. Que absurdo é esse? Tá, vambora. Vai, vambora. Que agora eu vou ter que ver mais um time aqui que meus amigos vão desenhar pra mim. Bruninho, meu parceiro. Você manja de desenho, né? Ah, eu gosto de desenhar, cara. Então você vai desenhar o meu time no Dragon Ball Spark in Zero pra jogar ranqueada. Eu tenho que escolher personagens pra você? Você que tem que escolher os personagens. Sabe qual vai ser o nome do seu time? Qual? O time dos calvos. Dos calvos? Só vai ter calvo? Sim. Nossa, vai. Vamos aí, então. Ó, o primeiro tem um cachelote na cabeça. Cachelote na cabeça? É o Frieza? É grande a cabeça dele. Que é a dica final que você já vai matar? Hã? Tem três olhos. Ah, tem Shin Han. Acertou primeiro. Tem Shin Han. O próximo também tem um cachelote na cabeça, mas ele tem umas anteninhas. Anteninhas? Hã? Piccolo? É, você tá acertando rápido. Dois personagens, então. Beleza, já tem aí autotoxic de nove pontos. Ó, ó. O programa é um desenho. Você tem seis pontos ainda pra gastar. Ele vai tá sorrindo e com os aninhos felizes. Deixou. Esse pico, mano. Vai, Bruninho. Esse último também é bom. Curirinho. Deixa eu começar o desenho, pelo menos. Ah, é os calvos, mano. Eu só tô chutando todos que é calvo. Que curirinho maravilhoso, irmão. Tem mais um? Calvo? Eu só quero os três. Só os três? Que laço. Fechou, valeu. Você é um amigo. Você é um amigo. E agora eu vou jogar contra um Goku Daimaki com o Tenshinhan. Vamos tentar já me aproximar dele. Já demos aqui uma bica. Beleza. Já usei bem o counter. Tentei pegar as costas dele, só que ele foi ligeiro pra substituir. Quebrei o combo. Carrega. E dom dompa, galera. Ah, ele cancelou. Tá. Beleza. Tá, ele cancelou. Tem que esperar o Sentido Selvagem carregar. Peguei as costas dele. Opa. Tá, ele tá bem, galera. Sentido Selvagem ativo. E tentar jogar ele pra longe e acertar o que corrou. Vamos, que corrou com reforço. Beleza. Muito dano, hein, galera. Ou nem dando dano, né. Eu achei que daria mais dano, galera. Beleza. Vamos. Boa. Tamo bem. Tamo bem, galera. Tamo bem. Tá. Beleza. Sentido Selvagem. Vamos. Carrega. Que isso. Ele se buffou, galera. Ih. Dodompa. Vamos. Tá, galera. Dá pra levar ele só aqui no ataque de Ki. Não vai dar pra levar, galera. Mas... Opa. É, só não posso tomar esses daninhos pra esse bicho aqui, né, galera. Opa. Tá. Beleza. Boa, Tenshin. Não, boa, Tenshin. Sentido Selvagem. Beleza. Levei aqui o Goku dele. Vambora. Vambora pra cima. O que será que vai vir agora? Ah, o outro Goku. Beleza. Vai tomar o que corrou. Ah, não tomou, galera. Beleza. Vamos. Sentido Selvagem. Vamos. Vamos. Beleza, galera. Carrega. Ih, que corrou. Já que ele vai demorar pra cair. Ai, será que acertou lá? Não sei. Beleza, galera. Será que eu pego? Peguei. Vamos. Ai, galera. Eu até que tô bem com o Tenshin, mano. Vamos. Tá. Tomei muito golpe que eu não poderia ter tomado. Beleza. Vamos. Tomou. Tá quase perdendo ele, galera. Ah, não. Não, mano. Duas vezes, cara. Que isso. É a segunda partida que eu tento gravar e acontece isso, rapaziada. Tá de tiração. Beleza, rapaziada. Agora eu vou jogar contra o cara que é um rank até que alto. E o cara tá jogando de curirim. Então eu tenho que tomar um cuidado, né. Vamos tentar pegar as costas aqui desse curirim. Vamos. Mano, eu tô até que batendo bastante nesse curirim, galera. Tô impressionado, mano. Vamos. Vamos. Beleza. Ai. Ai. Vamos. Beleza. Vamos. Beleza. Boa. Ih. Ah, ele me jogou pra longe, hein, galera. Tá, vamos usar o sentido seu... O que que ele... Ele já virou o Vegito, mano. Que louco, véi. Nossa, esse cara não tá com o time cheio, galera. Vamos, já acertar esse poder nele. Beleza, pegou. Poderzinho legal. Vai se transformar. Super Saiyajin. Vambora. Tá, eu pelo menos já sei que ele não tem o time completo, galera. Boa. Carrega. Quebra esse combo. Isso. Beleza. Beleza, eu tenho mais aqui do que ele, galera. Então, nesse daqui eu não perco, mano. Ai. Vamos. Só porque eu falei que eu não perdi, eu errei o time, hein, galera. Tá, a prepotência leva a perca, mano. A prepotência leva a queda, véi. Ih. Ah, olha o que esse cara fez, mano. Tá, vambora. Sentido selvagem. E vambora. Já que eu tô com sentido selvagem... Peguei aqui o que corrou. Ah, ele se teleportou pra minhas costas, véi. Calma. Sai daqui da minhas costas. Sai da minhas costas. Que isso, galera? Ele levou aqui. Muito rápido tem Shinran, mano. Vai. Tá achando que você... Que isso? Ah, galera. Esse cara joga bem de... De Vegito, mano. Vamos. Beleza. Ah, outro counter, mano. Ai. Quebra esse combo. Quebra esse combo, Piccolo. Isso. Vambora. Au. Tá, galera. Tem mais Ki do que eu, então... Pra eu ganhar essa daqui vai ser bem difícil conseguir ganhar. Na pura sorte. E... Ah. Sentido selvagem apelou demais, galera. Beleza. Achando que vai me segurar, né? Nossa, mas olha isso, véi. O Godito é muito apelão, mano. Ele tava com sentido selvagem também. Beleza. Ai. Boa. Au. Nossa, galera. É muito ruim jogar com personagens que eu não conheço. Jogando contra os cast... Olha isso. Jogando contra os bichos muito apelão, véi. Beleza. Vamos. Beleza. Vamos. Ah, olha isso, galera. Ah, mano. O cara só faz a mesma coisa. Beleza. Eu acho que o Kuririn tá no time dele só de enfeite, mano. Beleza. O Piccolo vai embora. E vai sobrar só o Kuririn agora. Nossa, olha eu jogando contra o Kuririn. Coitado do Kuririn, galera. Beleza. Vamos. Nossa. Oh, pior que ele é muito apelão, o Vegito, véi. Tá, vou focar pra ganhar, galera. Ganhar não. Tentar pelo menos dar o máximo. Ganhar. Vou focar pra ganhar. Vai ser quase impossível. Vai. Mas beleza. Não tem problema, não. Vamos, imagem remanescente. Carrega um pouco. Carretou no Spark. Vai. Vamos. Ai, quebra esse combo. Quebra o combo, Kuririn. Não. Ai, galera. Eu vou perder. Eu vou perder sem levar um personagem dele. Nossa. Ah, mas pelo menos o poder é estiloso, né? Nossa, galera. Meus amigos não tão me ajudando uma. Não escolhe um time bom, véi. Vambora pra próxima. Meu mano, Inemafu, você vai ter que desenhar um time pra eu jogar na Dragon Ball Sparkinzira. É sério? Um time. Tem que ter quantos personagens eu quiser. Quantos personagens você quiser, mas você tem que desenhar um time. Um só? Tô brincando. Não quero que você não recabe rápido. É, vai ser uma batalha ranqueada. Posso procurar por... Por PD? Não. Posso procurar por orientações. Imagem? É. Pode, você só tem que desenhar. Meu Deus, você tem até medo. Mr. Satan! Não, eu quero que você veja. Ah, eu não posso ver? Não, ué. Então eu vou fechar o olho. Você tem que ter a surpresa. Tá, vou... Ó, sentei aqui pra posicionar a mão e fechei o olho. Tem que ter a surpresa, pô. Não, pode crer. Tô com o olho fechado. Só vai desenhando aí, então. Qual a graça de você ver o negócio? É, isso é verdade. Tchau, tchau. Pronto, Crazy, agora você pode abrir seus olhos. Nossa, que clarão. Mr. Satan, Frieza. Quê? 1,50? Você é o Junior? É, mas é que não é o Frieza nunca. Mano, é o Frieza. Não é o Frieza. Quem é? É do cérebro. Não sei o meu cérebro. Mano, é o Sai By Man? É. Sai By Man? É. Meu Deus do céu. Toma aí seu time, cara. Valeu. Time dos campeões. Time dos campeões? Vai lá, gostei. Deixou, valeu. Você consegue, acredito em você. Vou conseguir. Você é bom no que faz. Demorou. Mostra pra eles que você é o melhor. Em decepcionar as pessoas que gostam aí. Qual é o teu rank mesmo? O meu é B4. Isso. Mostra pra eles por que você é B4. Meu Deus do céu. Sim, que B4 é uma merda. Beleza. O cara fez o pior time que eu vou jogar na minha vida e ainda me chamou de merda, galera. Vira que segue. Vamos atrás de outra pessoa pra... Tá dando risada ainda. Vamos atrás agora do nosso... É, o cara fez o pior time e me chamou de merda, galera. Agora vamos lá que a gente vai ter que jogar a partida com esse time. E vambora, rapaziada. Mais uma partida com o meu time maravilhoso, né? Um time que não chega nem a 10 pontos de PD. E eu vou jogar simplesmente contra um cara que é rank B4 e tacou um Gohan. Tranquilo. Tranquilo, galera. Tranquilo. Vamos ver se eu já consigo soltar a bomba presente, né? Porque só isso que dá... Ah, é. Nem isso dá pra fazer, galera. Vamos. Beleza. Vamos. Que isso, Mr. Satã? Que golpe... Você deu esse golpe do nada. Nossa, tá muito lagado a partida, galera. Eu tô tentando usar a skill, só que tá muito lagado a partida, velho. Vamos. Que isso, Mr. Satã? Usa o golpe, Mr. Satã. Usa o golpe, Mr. Satã. Olha isso. Vai, Satã! Usa o golpe! Por que você tá fazendo isso, cara? Beleza. Peguei um counter. Aê! Soltei o poder. Aê! Peguei o poder também, galera. Dei dano. Pra cima. Ó, que coisa maravilhosa esse golpe aí, galera. Vamos. Ih, ele vai se transformar em Super Saiyajin 2. Ó. Super Saiyajin 2 contra o Mr. Satã, galera. Vambora. Beleza. Peguei mais uma vez aqui. Dá um pouquinho de dano, né? Porque esse dano não tem como. Boa. Dei um dano até que aceitável, galera. Quebra esse daí, Mr. Satã. Ah, é. O Mr. Satã não quebra como, né, galera? O Mr. Satã. Opa. É, o Mr. Já perdeu o Mr. Satã, galera. Nem eu sabia. Ele toma muito dano, cara. Beleza. Vamos lá. Sai, Baiman. Ih. Deixa ele entrar nesse parque não. Sai, Baiman. Opa. Minha imagem é emanescente no... Ah. Eu ia reclamar que ela não pega, só que ela pegou, hein, galera. Vamos lá. Ah, ele conseguiu sair do meu ataque. Ele vai estar no Spark, né? Beleza. Opa. E minha imagem é emanescente. Galera, minha imagem é emanescente não pega. Por que minha imagem é emanescente não pega? Nossa, vou... Já vou perder o Sai Baiman. Já vou perder, galera. Já perdi o Sai Baiman. Nossa, muito difícil ele ficar vivo. Ficou. Pouco do pouco. Beleza. Minha imagem é emanescente não foi. E perdi o Sai Baiman, esse pá. Perdi o Sai Baiman. E, meu Deus, a última, Cell Jr., cara. Mano, Cell Jr. na última partida, galera. Com lag. Tá, mas ele aqui é o melhor personagem, né? Vamos. Opa. Vai. Tô defendendo, tô defendendo, tô defendendo. Tô defendendo. Tô defendendo. Eu nem sabia que ele tava no Spark. Defendi, moleque. Vamos. Ele trocou. Que bunda mole, trocou. Nossa, o cara tá jogando contra um time todo esloado e tá trocando personagem, galera. Nossa, olha isso. Ai. Tô, mas o Cell Jr. aqui deles é o melhorzinho, galera. Até que dá pra jogar com o Cell Jr. Isso. Boa. Até que dá pra jogar com o Cell Jr., galera. Cell Jr. tá indo ok, mano. Se todo o meu time fosse Cell Jr., dava pra fazer uma brincadeira. Ele não vai virar Spark, não. Na real. Opa. Vai, solta onda explosiva. Isso. Beleza. Vamos. Vamos. Sai. Explode. Isso. Ai. Tá, galera. Ele vai entrar no Spark, né? Oh, ele gosta de entrar no Spark, galera. Beleza. Beleza. Errou. Ih. Eu vou errar também, né? Não tenho porquê. Vamos. Ele trocou de novo. Ih, mano. Esse cara aqui... Ah, galera. Não pegou em ninguém, né? Eu usei o poder errado. Ah, galera. Eu perdi. Eu tô triste. Meus amigos, não foi legal comigo. Não peguei um time bom. E eu vou terminar esse vídeo triste, galera. Se gostou, deixa o like. Inscreva-se no canal. E é isso. Até a próxima.